Esta peça de roupa é perigosa para a criança por causa destes cordões compridos que facilmente ficam presos nas diversões do recreio e se ficarem enrolados à volta do pescoço podem causar o estrangulamento. Nesta peça temos a maneira correta de colocar os cordões. Vestuário e testes foi a categoria de produtos onde se detetaram mais riscos para a saúde e segurança do consumidor em 2011. Constituíram 27% das cerca de 1.800 notificações que constam do relatório do Sistema Europeu de Alerta Rápido sobre produtos não alimentares. Muitas das roupas, brinquedos, eletrodomésticos ou cosméticos notificados como perigosos vieram da China. Temos vindo a trabalhar com a China ao nível da política de qualidade na unidade de fabrico de forma a assegurar que lhes fornecemos a formação e a assistência técnica necessárias para a produção de produtos seguros. Além disso, as nossas empresas de importação estão cada vez mais exigentes no que toca aos critérios para importar da China. O relatório oferece uma diminuição de 20% das notificações, que se deverá em parte à eficiência dos 6 mil inspectores europeus e ao reforço do controle nas alfândegas antes dos produtos entrarem no mercado. Mas pode haver outras razões. Não é totalmente evidente que a diminuição se deve ao melhor funcionamento do sistema. Pode haver-se também ao facto de que em tempos de crise os Estados-membros investem menos no controle e isso é preocupante para o consumidor. Portugal teve 54 notificações, representando 3% do total. A Espanha registrou valor mais alto, 12%, em parte porque é uma das entradas preferenciais dos produtos importados fora da União.